Estou nascido em Miami, Florida, mas minha família é do Brasil. Estava sentindo algo sobre isso. Você vai sempre para o Brasil? Sim, eu tendo uma vez por ano. Eu gostaria de ir mais por ano, porque meus pais estão lá. Então, por causa da temporada de corrida, nós viajamos muito. É difícil, mas eu vou uma vez por ano. E esse é o Rayslayer em São Paulo. Como a sua equipe se preparou antes e o carro? Como você acha sobre o carro? 100 laps, 110 miles? Sim, é uma corrida muito difícil. Eu nunca tinha corrido aqui antes. Mas, falando com meus irmãos, eles dizem que é a corrida mais difícil. Porque você teve uma grande temporada e você chegou para a corrida mais física do calendário. Então, não vai ser fácil, mas a equipe se preparou muito. Nós estivemos no simulatório, fazendo muitos dias no simulatório. Que é o que nós usamos para praticar. E agora, indo para a corrida, minha primeira corrida da temporada. Eu quero ter uma corrida pura, um sólido e fazer o que está em nosso controle. Você disse que você está no simulatório. Quando você acha que são os mais difíceis? Eu diria que se você olhar para turn 2 e 3, é uma muito rápida e muito baixa. Então, é muito difícil de controlar o carro. Mas, eles retornaram turn 3. Eu fiz a track walk yesterday e eu olhei e eles retornaram. Então, deve ser mais fácil. É, sim. Então, turn 2 e 3, e eu diria que turn 4 também. É muito rato, as pessoas tentam overtar. Algumas pessoas estão atingindo o chão no exterior. Então, eu diria que essas são as mais difíceis. Você não quer correr, então pode ser muito ruim. Sim, para certeza. Muitos de os drivers têm problemas. Eu estava perguntando. Como você mantém o seu peso? Qual é o seu peso? Para indycar racing, você quer ser tão pesado como você pode. Porque o carro é tão físico. É muito pesado para turn 3. para indycar racing. Então, eu ganho, tipo, 15 lbs. Então, estou fazendo muito treinamento, mas com muito também. Estou tentando ser mais pesado para indycar. Então, qual é o seu favorito? Honestamente, nós comemos muito rosa, beães, chiquinha e vegetais em casa. Então, é o que nós fazemos em casa. Como você sente com o St. Pete? Não, é maravilhoso. St. Pete, eu estive aqui apenas uma vez. É uma visita e eu amo a cidade. Eu estava muito surpreso. Eu sempre estava em Miami, Florida. E eu nunca tive a chance de vir a St. Pete. Mas, estar aqui é uma cidade bonita. Eu não pense que era uma cidade de certo. Eu acho muito bem? Obrigado.